A minha dica de hoje é em relação ao uso de bicos artificiais. Eu vou falar especificamente da chupeta, que costuma ser a principal dúvida que há nos consultórios de odontopediatria. Não dá para a gente estabelecer um consenso, porque a literatura é muito vaga. Então, dentro de um bom senso, vamos dizer que sim, a chupeta pode ser evitada. E muitas crianças conseguem nascer e viver muito bem desde a primeira infância sem o uso da chupeta. Mas se a criança se beneficiar da chupeta no momento de cansaço ou no momento de dormir, não há grandes problemas se for uma chupeta adequada, uma chupeta anatômica e se for utilizada por muito pouco tempo. Ou seja, somente para dormir. Quando a criança acordar, esse bico tem que ser removido. Dessa forma, somente para dormir, até por volta de um ano, um ano e meio, dois anos no máximo, dificilmente a criança terá algum problema de oclusão ou de fala por culpa do uso de chupeta. Essa foi a minha dica de hoje.